Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a série As Quatro Estações do Amor. A série As Quatro Estações do Amor foi escrita pela Lisa Cleipas e lançada pela editora Arqueiro e contém os volumes. Segredos de uma noite de verão, era uma vez no outono, pecados no inverno, escândalos na primavera, e vai contar a história de quatro jovens. Elas se autodenominaram Folhas Secas, porque eram tipo as solteronas de todos os bailes, aquelas que ficavam sentadas sem nenhum convite pra dançar, parecendo as tias, avós, viúvas, que estavam sempre nos seus vestidos pretos. A diferença é que elas eram bonitas, jovens, e estavam em vestidos deslumbrantes. No primeiro volume a gente vai conhecer a Annabelle, no segundo volume a gente vai conhecer a Lilian, no terceiro volume a gente vai conhecer a Evangeline, e no quarto volume a gente vai conhecer a Daisy. E a história acontece numa ordem cronológica de acordo com a idade da mais velha pra mais novas, porque foi assim que elas decidiram criar o plano mirabolante de casar cada uma delas. Eu sei, ideias bem loucas. A Annabelle veio de uma família bem pobre, e ela sabe que precisa de um casamento, pelo menos com um aristocrata, pra ter um nome na família e pra salvar a família das dívidas eminentes. Ela quer dar uma vida melhor pra família que ela tem. E aí, ela que convence as meninas a entrarem nessa turma, ela que junta todas as meninas, e daí elas têm essa ideia de tentar uma casar a outra, e isso é muito hilário. No primeiro volume a gente tem esse começo de amizade, como tudo vai se desenrolando. E a Annabelle, ela acaba criando um affair com o Simon Hunt. E gente, o Simon, ele não é um aristocrata. Na verdade, ele é um daqueles caras que enriqueceram do nada, e que de alguma forma é meio que olhado assim de lado pela sociedade, por não ter um sangue azul, por não ter um brasão da família. E a Annabelle, ela não quer casar com ele exatamente por isso. Ela sabe que ele gosta dela, também sabe que ele é um libertino, que ele fica com um monte de mulheres, e sabe que esse negócio dele com ela já vem de muito tempo, porque ele já dá umas olhadas pra ela há anos. O envolvimento deles dois é muito engraçado. A forma como o Simon, que é aquele homão corpulento, tipo, mata mesmo as pessoas, se rende pra ela, é muito gostosa. E eu tenho certeza que quem ler, começar com esse livro aqui, vai querer seguir, porque ele é muito, muito, muito maravilhoso. Abriu a série, tipo, com chave de ouro. Na sequência, a gente tem a história da Lillian. E a Lillian, ela é filha de uma família muito rica, só que essa família é americana. Eles foram pra Londres exatamente com a ideia de casar as filhas, que a Lillian é irmã da Daisy, que é a do último volume. E aí eles foram pra lá com a ideia de casar as filhas, com aristocrata, super rico. Só que todo mundo tem aquele preconceito por não serem britânicas, por não terem sangue azul, por também serem filha de comerciantes, que eles não sabem muito bem de como enriqueceram, e coisas desse gênero, não é, meu bem? Porém, Lillian, Lillian não é uma pessoa que está pra pouco. Lillian é uma pessoa que está pra muito. Quem é que Lillian... Esqueci a palavra, gente. Quem é que Lillian conquista? O Duke. Porque Lillian... Ela não tá aqui pra pouco, ela tá aqui pra muito. Lillian conquista o Lord Westcliffe. E, gente, é engraçado demais o relacionamento entre eles dois. Porque ele, a princípio, tipo, olha pra ela assim, sabe? Porque, por ser americana, ela não tem aquele jeito leve, britânico. Ela é toda, assim, bruta e tal. O cabelo nunca tá super bem penteado. O vestido nunca tá super bem passado. Porque eles não tinham muito isso lá na América. Então, ele olha pra ele e fala, meu, que garota estranha. E ela olha pra ele e fala, ai, você é muito autoritário, sai daqui. Então, como eles dois se enredam, é muito legal. E é interessante também, porque tem uma coisa aí de perfumes, que a Lillian sente aqueles cheiros, ela tem aquele olfato apurado. E aí, como eles vão se enredando aí com essa coisa do cheiro, é muito gostoso. Eu amei esse livro aqui. Se tornou um dos meus favoritos antes de eu ler o último. Vou confessar, era o meu favorito antes de eu ler o último. Eu indico muito também. Tipo, foi seguindo a série de uma forma muito gostosa, sabe? A Lillian, ela não deixou a gente chegar num livro que falasse, ai, que livro meio assim, não sei se eu quero continuar a série. Todos os livros eram um superando o outro e tornando a história muito melhor. Pecados no Inverno, a gente vai conhecer a Evangeline. A Evangeline, ela é a mais tímida de todas. Ela tem um probleminha de gaguez, assim, quando ela tá muito euristada, ela começa a gaguejar. E a Evangeline, ela é criada por tios, porque o pai dela é dono meio que de uma casa de jogos. Uma coisa bem estranha. A mãe dela morreu e ela não podia ser criada pelo pai, porque o ambiente em que o pai estava não era um ambiente para uma dama estar. Então ela foi entregue aos tios, mas os tios dela só querem o dinheiro dela. Né, gente? Não deixam nem a coitada visitar o pai. E aí ela já tá numa fase em que o pai está morrendo, o dinheiro vai vir todo pra ela, e os tios querem que ela case com o primo pra poder cuidar de toda a fortuna dela e mandar ela pra outro país e falar, sai daqui, quero só seu dinheiro, sabe? Mas aí ela decide se interpor pela primeira vez. E ela vai, gente, fugir pra residência de Saint Vincent, que é um libertino, um lorde libertino. E ele fala, tá, você tá precisando de um casamento pra poder ficar com o dinheiro do seu pai. A gente casa. E aí ela fica, tipo, hã? É muito bom, é o mais divertido. E também é o mais intenso, porque ver toda essa mudança da Evangeline, ver ela amadurecendo, ela perdendo o medo que ela cresceu tendo, é incrível. Ela é uma das moças mais doces, sabe? E ver como ela lida com tudo de uma maneira muito forte, é muito gostoso, gente. É muito, muito, muito maravilhoso. E o último, mais não menos importante, o que eu li por esses tempos ali em janeiro, é o Escândalos na Primavera. E a gente vai conhecer a Daisy. A Daisy é a irmã mais nova da Lillian, também americana. E a Daisy, ela é aquele tipo de mulher que adora estudar, que adora ler, que adora estar sabendo de tudo, que adora dar aulas pras pessoas, sabe? Ela é tipo esse tipo de mulher. E aí ela já tá em algumas temporadas e o pai fala, olha, chega de gastar dinheiro com temporada. Se você não arranjar um marido até o fim dessa temporada, você vai se casar com o Matthew Swift. O Matthew Swift é tipo o braço direito do pai nos Estados Unidos. E ela acha ele super arrogante, prepotente, e que ele só tá na família, só tá ajudando o pai, porque ele quer o dinheiro da família, né? Todo mundo vai passar uma temporada na casa de campo da Lillian, né? Aquelas temporadas que tem, de todo mundo ir pra casa de campo, passar duas semanas e tal. E aí chega um cara diferente e ela fica tipo, uou, quem é esse cara? E gente, é o Matthew. O cara que ela jurou por tudo que ela não iria casar, aparece lá e ela fica completamente desnorteada, ao mesmo tempo que ela não quer casar com ele, que ela tá falando, não, 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 você deu meu pai. Ela tá louca, apaixonada, desesperada pelo homem. Então é muito gostoso a gente conhecer esses dois, o desenvolvimento deles é muito divertido. Tudo como acontece na trama é muito bom. E o mais legal ainda é que nesse livro aqui, que também é o mais grossinho, a gente tem mais detalhes de todas, porque estão todas juntas, grávidas, felizes, com filhinhos. É muito bom, gente. Sério mesmo. Lisa Kleipas, ela tem uma narrativa muito fluida, muito leve, muito gostosa. É incrível como ela conseguiu criar uma série curta, mas que aborda muitos detalhes da época, sabe? E de como as mulheres eram submissas na época, mas ela criou protagonistas que eram intensas, que eram fortes, que eram feministas, que sabiam se colocar. E é muito, muito sensacional. É uma daquelas séries de romance de época que eu indico pra quem quer começar a ler o gênero, porque não é muito impactado pela grande parte histórica da época. Também não é muito impactado por toda a submissão da mulher, porque quando a gente começa a ler romance de época, isso é uma coisa que impacta muito a gente, essa parte da submissão feminina. E nesse livro a gente não tem tanto disso. A gente tem mais o romance, é mais divertido, é mais leve, é mais mostrando as tradições da época. Eu acho isso muito, muito, muito bacana. É uma série que eu indico de verdade. Se você ainda não teve a opção de ler, leia. Se você quer começar a ler o gênero, leia, porque eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba esses livros daqui. Então, essa é a série que eu tenho pra indicar hoje. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Aproveita pra comentar aqui, se você já leu, o que é que você achou de cada livro e da série como um todo, que eu vou adorar saber. Te vejo num próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau! Tchau!